Música Mesmo antes de nascer Deus planejou você E sonhou Um sonho especial Um sonho pra você Ninguém mais Você é o melhor de Deus Você é o melhor de Deus Deus fez você capaz E sempre acreditou Te amou Do jeito que ele vê Você é muito mais Do que pensou Você é o melhor de Deus Você é o melhor de Deus Levante então Comece a acreditar Na criação Deus fez você Pra reinar Você é o melhor de Deus Deus fez você capaz E sempre acreditou Te amou Te amou Do jeito que ele vê Na criação Deus fez você Pra reinar Você é o melhor de Deus Você é o melhor de Deus Levante então Comece a acreditar Na criação Eu fez você Pra reinar Você é o melhor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é o melhor de Deus Eu fiz você pra reinar Você é o melhor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh